E vamos lá, no episódio passado a gente tomou a capital dos portugueses ali, né, Pamplona Eu já desisti de diplomacia nesse jogo aqui Eu vou simplesmente passar o turno agora e rezar pra ninguém me atacar Pra mais ninguém que já me odeia, né Acredito que não tem muita gente que vai me atacar não Vamos lá Relatório do cardinal, ah Teve um pessoal que evoluiu aí A Espanha é impressionante, cara Paris tá pegando fogo aqui Deixa eu ver aqui Isso é obra desses agentes inimigos, não é? Tem muito cara de ser esses malucos Deixa eu ver como é que tá a taxação Vou ter que diminuir Diminui as taxas aqui Esses merdas aqui eu vou matar Será que dá pra matar esse cara? Boa, morreu Fiquei pensando que talvez eu tivesse que lutar, não sei Vem pra cá, pra Metz Os caras tão se recuperando já Recupera você, você E constrói comida E recruta Um lanceiro Recrutar é sempre melhor nesse jogo aqui Assassino Mata esse herégeo aqui Falhou Puta merda Mata esse outro herégeo aqui 50% Matou Caramba, cara Quantidade de inimigo que tem aqui na região Vamos gastar uma grana agora Construindo Os nossos castelos aqui embaixo Em Pamplona Vou precisar me defender dos espanhóis Por que que eles me atacaram? Com esse exército só de cavalinho Não faz sentido Dois pra um Caralho, só tem cavalo, velho Vamos lá, vamos lutar com esses merda Olha só Os canalhas tão tudo aqui esperando a gente Vamos devagar acabar com eles Será que esses male knights vão conseguir pegar a gente? Ou a gente vai conseguir matar eles antes? Vamos pra cima aqui, né? Vamos lá Mete tiro aqui Vai morrer tudo aqui Vou mandar o meu male knight pra cima também Tá funcionando a batalha Vou continuar atirando aqui Boa, morreu o general inimigo aqui Boa, morreu o general inimigo aqui Eu vou pra cima dos caras aqui, mano Vamos vim pra cá Tirar aqui desse lado aqui Que é melhor Tchau, tchau 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 Eu preciso de dinheiro Eles rejeitaram Beleza Mas eu vou ter que destruir a Espanha Mas eu vou ter que destruir a Espanha Eu precisava da grana Os caras recusaram Morreu os amiguinhos dele Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Vamos recrutar mais gente aqui Mais exército Mais exército aqui decente Vamos fazer Eu tenho um agente aqui Vamos fazer minas aqui Pra conseguir grana Não tem nenhum recurso bom aqui pra gente pegar Tem ferro aqui Esse ferro vai nos ajudar Eu vou mandar esses camponeses embora galera Tchau Tchau Pronto, deixa só esse pessoal aqui defendendo Aqui em Rennes eu acho que eu vou deixar Vou pegar esses cavalos aqui Vim pra cá Vim pra quem? Retreina ele Lá embaixo Aqui em Boiola Quer dizer Bolonha Eu tenho as armas de cerco aqui Só que não é uma boa tentar atacar Os caras sem Vamos fazer torre de cerco É a melhor coisa que a gente faz Desce aqui Ué, o que que esse exército tá fazendo aqui? O que que esse exército... Estranho, né? Zoado o exército que tava ali esperando a gente O Papa deve tá desesperado De vez em quando a IA faz essas merdas aí Fica desesperada, manda os caras pra cima à toa Acho que eu vou pegar todos esses caras aqui E vou... Pronto, junta aqui Low taxes Recruta um padre aqui, já tem E agora, doido? Como é que a gente faz? Mármore Os venezianos ainda não estão em guerra comigo Tomara que eu esteja tranquilo com eles Vem pra cá você Se vocês descem pra cá Vamos tomar Nuremberg Eu acho que não tem como tomar Nuremberg Pensando bem aqui Mas vamos lá, vamos ver É uma cidade com muros pequenos Não precisa de Seed Tower aqui Ou precisa? Eu vou deixar fazendo aqui Tem um exército mais ou menos aqui Ok, a gente consegue lutar Vamos continuar vindo pra cá pra... Êêêê, fudeu Um exército de rebelde Já era meu cavalinho Tinha uns caras emboscando aqui Ah, não tem o que fazer não Perdemos o exército Será que consigo fazer paz com esses merdas aqui? Os Danish Acho que eu não consigo não Vamos ver De qualquer maneira Eu tô indo pra cima com esse exército aqui Eu acho que eu vou... Não sei se eu venho pra Frankfurt Acho que é melhor Vim pra Frankfurt, não é? Destruir logo O Sacro Império Cara, eu tô tranquilo Vou deixar esses caras aqui administrando a cidade Eu consegui mandar os meus subordinados pros lugares aqui Mata esse merda Ah, ele foi embora Não deu pra matar, não Vamos descer aqui com o assassino Caramba, doido Vai ser mais difícil do que eu esperava tomar essas províncias aqui Mais pro sul aqui da... Da Itália Mas se eu tomar o papado é meu Hehehe O Papa já me odeia já Porque eu expulsei o pessoal dele ali Vai ser guerra eterna Então é isso mesmo Vamos lá Vamos avançar o turno O Egito quer um cessar-fogo? Olha Por que que eu faria um cessar-fogo com o Egito? Olha, eu tenho muitos inimigos, né? Eles são inimigos de todo mundo Por que eu faria um cessar-fogo com o Egito? Será que eu posso fazer um cessar-fogo com o Egito E depois atacar o Egito? E se eu fizer... Eu preciso de pelo menos um aliado, né? Ah... Vamos fazer um trade com o Egito Ver se a gente consegue Ah, trade rights Map information Aceitaram Meu diplomata não anda Vamos lá, Veneza Ah... Eu não quero treta com Veneza Ah... Talvez uma aliança? Very demanding Não Ah... Não, eu não vou... Eu posso subornar... Não, eu não vou subornar ninguém, não Ah... Dar região Tributo Informação Vamos oferecer informação um pro outro Eles não querem aliança, né? Ah, como assim? Tá, eu dou dinheiro... Tá bom, eu vou aceitar pra não entrar em guerra com vocês Pronto Minhas relações com o Egito pioraram Caguei Ok, Hungria Tá bem, não tá mal com a gente Vem pra cá Cara, que merda Capitão Ralph traiu O cara traiu a gente aqui Que droga, hein? Fudeu Perdi meu mercador Meu amigo 40% Vamos lá Pronto Apreendi as coisas do mercador inimigo Ele tirou as minhas coisas Eu tirei as coisas dele É complicado quando você tem esses traidores na tua cidade, né? O cara foi lá Vazou Vamos lá Fazer um castelo melhor lá embaixo Aqui tá terminando a construção do castelo Vamos retreinar esse pessoal aqui Aqui em Pamplona Fazer um castelo melhor Retreinar Retreinar esse pessoal aqui também Eu vou ficar rico nessa porra, cara Não tenho medo nenhum, não Vem você aqui Maluco Olha o tamanho do exército que eu fiz aqui Vem você pra cá Vem você Eu acho que eu vou precisar de um pessoal aqui, né? Vamos pegar uns quatro desse aqui Vem cá pra baixo Pra gente poder descer e tomar Esse castelo rebelde aqui Enquanto isso eu vou recrutando mais gente depois, né? Quatro Falta pouco pra gente ter um castelo mais forte aqui Cara, que Tá dando tudo certo O parível que encresça tá tipo Tá dando tudo certo mais ou menos aqui Practice range Não, acho que eu vou querer Fabricante de balista Pra poder ter arma de ser Ahn, estradas? Estradas Eu vou fazer umas estradas melhores aqui em Rene Paris tá foda aqui, né? Tem você 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 Vamos acabar com esses caras aqui Beleza Acabou Não tem mais rebelde aqui Volta pra Paris Ahn, recrutar mais uns arqueirozinho aqui E pronto Maluco Ganhamos finanças Que Eu nunca tinha esse trato Esse Esse trade Finances Isso é novo pra mim Ahn Matar esse herege aqui O Barnaby John Wick Não Caralho Perdi meu Perdi meu espião I've lost my spy É doido Vou ter que recrutar mais um assassino aqui Pra manter essa região aqui Livre de inimigos É Complication Acabou a grana e tudo Cadê o meu Soldado Meu exército aqui Será que consigo fazer um acordo com esses merdas aqui? Eles não fazem, cara Cessar fogo Os caras não fazem Ahn Very demanding Como assim, doido? Tipo Eu só queria paz com vocês Vocês são muito babaca Trade Nunca, né? Tá bom Nunca, né? Nunca, né? Beleza Vamos vir aqui com esse exército aqui Face the might of the right A gente vai acabar com vocês Se eu atacar esse merda aqui Será que eu luto com eles no campo de batalha? E agora, hein? Acho que já seria uma boa atacar esses idiotas aqui Só tem cavalo dentro da cidade Aparentemente, né? Nuremberg poderia ser nossa em um turno Sim, senhor Vamos lá Vamos fazer um ataque noturno Vai ser bem melhor Vamos lá, balistas Eu vou destruir as torres primeiro Porque elas são mais perigosas, né? Vamos tacar flechada nas torres aqui Pra não tomar flechada deles também Meu, que mira ruim Eu nem vou perder meu tempo usando balista pra destruir muralha Eu tenho arma de cerca Eu vou tentar usar Mas as torres definitivamente têm que ser destruídas Eu tenho cuidado com vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quebrou Boa Vou quebrar mais uma aqui Vamos quebrar mais uma Caramba, doido, tá dando certo Vamos vir aqui pra frente Esses caras são arqueiros? São Vamos meter tiro de crossbow Neles, se funcionar Ah, tá morrendo bem pouquinho Cara Vamos vir pra cá Pra sair do range dos arqueiros Do outro lado Eu quebrei mais uma torre Vamos mirar no portão Sem torre Eles não vão conseguir se defender da gente Vamos matar o máximo De desgraçado aqui dentro Nossa, que mira ruim Que mira ruim Meu irmão A mira da gente é horrível Caiu uma outra flechinha Tá ligado Nossas torres chegaram ali O portão deles vai abrir daqui a pouco A gente vai entrar aqui Solta aqui O general vem pra cá É nosso Acho que não tem mais o que fazer aqui Agora eu vou atirar aqui Talvez eu consiga matar alguma coisa Atirando lá dentro Estamos ganhando a batalha Vamos entrar lá dentro com os cavalinhos Ataca ali os male knights Ataque esses aqui dentro Tem uns sargentos Talvez a gente deva atacar esses armored sergeants aqui Mas a gente vai perder Mas vamos lá Uma lua de fundo, cara Bonita A gente não vai conseguir ganhar esses merdas aqui não Vamos fugir pra cá Com esses cavalos a gente vai perder Aqui na muralha é nosso Ganhamos Chega de atirar Chega de atirar Vira pra lá, pra trás Tamo quebrando uns pedaços aqui da muralha Vamos vim pra cá Vamos matar esses merda aqui Tão atirando na gente, é Vocês vão descer dessa porra ou não? Ok, conseguimos subir aqui Vamos vim pra cá Vamos vim pra esse canto aqui que é melhor Daí a gente dá a volta e pega os caras ali O general, mesma merda Vim pra cá pro canto Ih rapaz Eu vou é matar todo mundo aqui Crossbow tá atirando aqui Por que crossbow? Vim pra cá Eu vou pegar esses crossbow Vou deixar aqui Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá Vou tentar não Enfiar todo mundo num canto só Vem cá vocês General, cavalinho Esses caras aqui estão Esses caras não estão andando Tá todo mundo parado aqui Vamos finalizar eles aqui Já que eles não querem sair Vamos finalizar esses caras aqui Parece que deu uma bugada De vez em quando isso acontece Os caras dão aquela bugada aqui E a gente tem que ficar vindo bater neles Tá morrendo os caras aqui Tá funcionando Vamos vim pra cá Eu vou entrar aqui Vou pegar esse maluco pelas costas aqui Única forma de ganhar essa batalha É de maneira inteligente Fora isso Você é maluquice Atira ali Atira ali Vem cá pra frente Os caras estão dando a volta aqui Vamos atacar eles aqui Vem cá Vem cá Nossos caras estão ganhando a batalha Se nós continuarmos assim Nós vamos citar os inimigos Essa rua bugou a gente Nossos bonecos não quiseram entrar aqui Olha isso, cara Entra, porra Agora vai Agora a gente vai entrar aqui As balistas inimigas estão atirando nos próprios inimigos Os caras não estão dando conta de De sobreviver aqui Rapá Achei o ângulo Eu tava procurando um ângulo bom aqui Ali no meio das casinhas É um bom ângulo Aqui a gente entra agora Mata ali todo mundo GG Conseguimos Conseguimos Ganhamos aqui a troca É nossa aqui Entramos Carai Cercamos eles aqui Na praça principal É nossa Tá todo mundo caindo na porrada Quando tomamos a cidade É nossa GG, galera Caralho Olha quanta grana Eu vou tentar Negociar Rejeitaram E a cidade é minha Eu não vou saquear Nuremberg Tá Ou eu deveria Eu vou saquear Eu vou saquear Eu vou consertar a muralha Apenas Retreinar esses dois Merdas aqui Recruta um padre Um mercador Pronto Isso é o que vocês ganham Por não Não me deixar Ser ateu Seus filha da puta Pronto Mata aqui Volta cá pra dentro Isso é o que vocês Alemães ganham Por não me deixar Ser um ateu Vocês vão ter que Enfrentar A ira Ateísta Deixa eu ver aqui Pega você 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 Vamos vir aqui Atacar esse merda aqui Vamos acabar com esse cara Daqui a pouco O saco do império germânico Tá fudido Não tenho o que fazer mais aqui Vamos acabar com eles Não vai sobrar muita coisa não Vamos recrutar uns barquinhos aqui Nesse lugar aqui Só pra gente se livrar dos inimigos Se não tiver barquinho Não tem muito o que fazer Esse Hulk É um barco de combate né Eu deveria recrutar uma frota inteira Dessa porra aqui Próximo turno Nossa fortaleza Poxa vai levar dois turnos Que merda em fortaleza Que merda cara Mais um arqueiro aqui Espanha Deixa eu tirar esse cara Ah porra não foi Não chegou no cara aqui No capitão No português aqui Capitão Levanta-te E o povo brasileiro Brincadeira galera Eu vou passar o turno O papa me odeia Acho que eu consigo atacar esse Consigo Eu vou ter que lutar manualmente Pra perder pouca tropa Vamos lá É isso aí Vamos lá Vamos lá Cara Vamos tentar Atacar Tudo que a gente tiver Nesses merda aqui Vem vocês pra cá Vem pra cá Pra cima Vou meter bola de fogo Nos caras aqui Tomara que eles morram Isso é tão engraçado Vou atirar bola de fogo Tomara que você morra É bem coisa de criança Nossa senhora Cara Eu vou mirar aqui no meio Agora com a catapulta Enquanto voa Uma flechada Nos inimigos Aqui Acho que não tem mais O que fazer aqui Recua Catapultinha Enquanto a gente Charge aqui Os inimigos A batalha É muito Em nosso favor Se nós Remos Tentos E Tentos A vitória Será nossa Eu vou mirar Aqui no meio Com esses Arqueiros Aqui Enquanto eu Miro Nesses Aqui Beleza Acabou Acabou Galera Ganhamos Dinheiro Vou tentar Ae o papa Pagou Ótimo Vamos Vamos atacar Mais uma vez Agora sim Papa Anguelus Será que eu tenho como derrotar o papa e o exército dele durante a batalha? Eu acho que eu consigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá O papa vai tentar Atravessar por aqui Eu vou tacar bola de fogo nele Vamos lá Nossa Que mira ruim Nossa Que mira ruim Agora tá indo A ponte é nossa Doida Nossa Que mira ruim Cara Tá matando Os cavaleiros Aqui Ok Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Vem pra cá Arma de cerco Vem os longbows pra cá Deixa a nossa infantaria toda aqui Na frente E vamos atirar lá Continuar dando tiro lá Nossa Tá pegando neles E se eu vier cá pra trás Pra cá pra trás é melhor Vamos vim cá pra trás Mil vezes melhor vim cá pra trás Não 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 tá indo Cara Meus arqueiros Talvez acertem por aqui Vamos ver Acertam Aí sim Doida As flechas Estão indo lá Do outro lado Do rio Vamos mirar lá Naquele lado Os caras Estão morrendo rápido Aqui Por causa do Dos arqueiros Aqui Já era a guarda Do papo Aqui Doida GG 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 General inimigo morto Com pedrada de catapulta Na cabeça As flechadas Vão tudo pegar ali Nos crossbowman Vai tudo morrer Vamos continuar mirando Lá na frente Sai daqui Pra não morrer Sai daqui Pra não morrer Acho que falta Minhas flechas Estão acabando Aqui Já Vamos ver Se a gente acerta Alguém Agora tá pegando As pedradas Aqui Meu Deus do céu Vai acabar A munição Já já Quero ver Como que a gente Vai ganhar Isso aqui Essa é a última Batalha do papa Se a gente Ganhar Essa batalha A gente toma Cidade fácil GG É nosso aqui Vamos mandar os cavalos Lá Pra dar aquela Atrapalhada A gente vai perder Os cavalos É como sempre Os cavalinhos Não deram conta Eu vou mirar Aqui na frente Últimas munições Das catapultas Atira Desgraçado Por que que não tá Atirando Por que que Essa porra Não está Atirando Onde eu quero Bugou A nossa arma De cerca Lá Bugou Ah Caralho Vem pra cá Negócio bugou Ali doido Vamos pra cima Vamos com os mercenários Lá pra cima Agora tá atirando Ó Agora o papa Tá vindo pra cima Da gente Matamos mais um inimigo Os caras tão vindo pelo rio E pressão minha Doida Os caras são maluco A gente acabou Com o que sobrou Do papa dele Já era Cara Tem umas bolas De fogo Muito vesga Indo pra uma direção Muito aleatória Tá ligado Eu vou mandar tudo agora Cavalo A porra toda Aqui dentro Vamos lá Terminado Um 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 Acho que já era, né? Volta pra cá Última bola Perdemos, galera A gente acabou de perder pro Papa Puta merda Já era, maluco Não tem como ganhar essa aqui, não Foi um atropelo, mas O exército do Papa é muito mais forte que o nosso Então não tem como ganhar Talvez dê pra ir pra cima aqui Vamos lá Tudo ou nada nessa porra Vamos lá O general morreu Nosso general morreu e levou a chance de ganhar junto com ele Já era, acabou O Papa tá fugindo, mas já era Fudeu, maluco Já era Caralho, que batalha fodida Ganhamos 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 do Papa, doido Ah, Papa Vou executar Pacção reconciliada Uai Hungria foi reconciliada Como não tem Papa Como não tem Papa Meio que reconciliou a facção ali Que estranho Tá bom Vamos ir pra cima Junta aqui esses caras aqui Maluco Acabei com o Papa, doido Mata Não tem mais Papa no jogo, galera Não tem Papa no Vaticano Eu vou tomar essa porra pra mim Eu vou ser o Papa dessa merda Vamos ver se a gente consegue destruir Bolonha aqui Deixa eu ver Edmundo Você tem uns crossbow bem fodido aqui, hein Edmundo Mas eu vou te matar, desgraçado Vamos lá Vem pra cá Eu vou invadir as muralhas aqui Vamos colocar nossos arqueiros aqui Pra Meter tiro lá dentro Eu acho que a gente consegue meter tiro nos caras ali Ahn Balistas Vou mirar nos portões, vai Não tem ninguém na frente Depois que eu quebrar esses portões aqui Eu vou entrar com os cavalos lá Puta merda Já queimaram uma torre de cerco nossa Queimaram justamente a torre que eu ia Usar pra subir ali Vamos continuar atirando no portão ali Tá quebrando o portão já Aqui tá quebrando a muralha também Será que não devia vir pra cá? Mais pra frente Acho que eu devia vir um pouquinho mais pra frente aqui Boa Boa Acho que acabou, né Já tá na hora de invadir essa merda com todo mundo aqui Boa É nossa cidade Nossa, tem tanto cavalo aqui, cara Fica você Pera aí Vai todo mundo aqui dentro Esse cavalo doido Aqui a gente tem que subir Não sei como a gente vai subir Dá pra subir por aqui É Olha Tá morrendo um monte de arqueiro aqui O que significa que não é impossível matar as milícias aqui Eu só não boto todo mundo pra ir pra lá Porque vai dar merda Melhor continuar atirando dessa direção aqui Talvez eu devesse atirar nessa diagonal aqui, né Vamos lá Vou destruir aqui Vou destruir aqui Vou destruir aqui Maluco, isso aqui vai ser um Isso aqui vai ser uma loucura total Essa batalha aqui A gente mais ou menos invadiu aqui essa merda, né Que falta ou não faz um generalzinho aqui Aqui já morreu a maioria Vou mirar nesses aqui agora com o arco Como no antigo Jericho As paredes caem antes dos direitos Traga nossos meninos para matá-los Nosso inimigo caiu General inimigo caiu Derrubamos as paredes Vamos vir pra cá com o cavalinho Se a gente vai ganhar ou não Não sei Mas que a gente tá na vantagem E a gente tá Porque a gente já matou o general dos desgraçados já O jogo travando, mano O jogo travando Que uma beleza Aqui a gente tá matando todo mundo Ou tentando matar todo mundo, né Aqui a gente falhou na invasão Sem problema não Vamos mandar os caras pra cá Como assim perdemos o controle da cidade? Ah, a cidade tá aqui Vamos pra cá Vamos vir pra cá Tomar a cidade pra gente Eu vou vir pro centro da cidade Vamos lá Chega de brincar lá fora De treta E já invade aqui Prende os inimigos aqui Pra cidade ser nossa Estamos ganhando Eles ficam tentando Nossa, eles tão tudo fudidos, cara É nossa A cidade aqui é nossa Qualquer um que tá passando aqui vai morrer Morre, filha da puta Será que a gente consegue tomar essa cidade aqui rápido? Se a gente ficar paradinho aqui no centro A batalha está muito em nosso favor Se nós permanecemos cruzados e steadfastos A vitória será nossa É nossa Conseguimos Ha, ha Isso é uma vitória clara Que vai para os meninos de grande virtude e valor A cidade de Boiola é nossa Vou saquear Tô rico agora A cidade de Boiola é nossa, galera É nossa Não tem mais o que fazer aqui A missão expirou Porque eu já tomei a cidade Não vou conseguir matar o Papa Agora vou ter que fazer o cerco E a gente se vê no próximo episódio Onde eu provavelmente serei o Papa Eu vou destruir o Sacro Império Germânico Eu vou tomar Frankfurt E é isso, mano Fui!